Música Agentes e ex-agentes de segurança do metrô Rio participaram de audiência pública da Comissão de Tributação da Alérgia para pedir apoio do Parlamento no processo judicial contra a concessionária. O argumento é de acúmulo de funções da categoria. O processo coletivo está há 11 anos na Justiça. Uma sentença do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro condenou a concessionária Metro Rio a pagar diferenças salariais para os 770 agentes de segurança que participam da ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Metroviários. Apesar da decisão judicial, a empresa vem recorrendo na ação. O advogado que representa os funcionários explicou que o processo está na fase de liquidação quando é feito o cálculo de quanto cada agente deve receber. A estimativa é que o montante do valor ultrapasse os 56 milhões de reais e que novos agentes se juntem na ação coletiva. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho, ela condenou o metrô a pagar as diferenças salariais relativas aos últimos 5 anos das pessoas que estivessem laborando no metrô, como também, enquanto não cessar esse acúmulo de função dos agentes de segurança, o metrô será obrigado a implantar em folha ou, se porventura, no curso da demanda, algum metroviário que atue nesse segmento for dispensado, ele vai ter também inserido nesses cálculos até a data da saída dele do metrô. O cálculo contemplará algo em torno de quase mil pais de família que são detentores desse direito. Os agentes de segurança relataram as diversas funções que exercem nas estações do metrô, que inclui ações práticas e até administrativas. A segurança acumula toda a área administrativa. E hoje tem uma nova classificação que se chama OE, Operação de Estação, que é o famoso Pomprio. Ele era pileteiro, ele é de plataforma, auxiliar de estação, máquina. Infelizmente, os empresários, eles querem ganhar muito e pagar nada para o trabalhador. O presidente da Comissão de Tributação, o deputado Luiz Paulo, informou que vai oficiar o metrô mais uma vez, já que eles não compareceram na audiência de hoje para prestar esclarecimentos e caso não haja avanço nas negociações, o tema pode virar assunto de CPI. Nós vamos colocar outra audiência pública, fazer o mesmo que fizemos hoje, chamar o presidente do metrô, o diretor jurídico, que foi chamado hoje também, e vamos chamar também o grupo econômico, investidor no metrô. Vamos convocar a agência reguladora, porque possivelmente isso vai bater na revisão tarifária quinquenal e vamos chamar também o procurador, a procuradoria se representar. Se o metrô não vier de novo, aí a gente vai ter que tomar medidas mais severas. Quissá abrir uma CPI, porque também tem muitas outras questões que precisam ser verificadas no metrô. O deputado Atila Nunes, que está em contato direto com os agentes de segurança, reforçou que é primordial o encontro do presidente da LERJ com o presidente do metrô Rio. É direito líquido e certo deles, já ganharam, não tem mais o que discutir, já ganharam. E o que mais me causou indignação foi o presidente do metrô, não mandou absolutamente ninguém, nem o estagiário representando a empresa, no mínimo foi um desrespeito ao poder legislativo. A gente quer uma conversa afável com o cafezinho, o presidente do metrô com o presidente do poder legislativo André Siliano, antes disso estressar mais ainda, porque não há necessidade. E aí E aí E aí E aí E aí